E fala galera aqui é o RT Nescau, estou aqui no começo do vídeo para você se inscrever, ativar o sininho e deixar o like E fala galera do YouTube, tudo bem aqui? Fala, é o RT Nescau, estou aqui para mais um vídeo E já um vídeo de como instalar o GTA Motovlog versão 5 Então vamos lá, você vai na descrição, você vai ser redirecionado para a sua página, aí você vai clicar nesse botão aqui Aí você baixa, aí quando o botão terminar de instalar, você vai vir aqui no Z, ativa Você acha ele na Play Store, ele é muito bom para descompactar Você abre ele, você vem em Downloads Aí você vai dar um clique sobre o GTA Você vai clicar em extrair, para Eu vou dar uma acelerada no vídeo agora Depois que você, depois que você extraiu Você instalar o aplicativo O de vocês vai estar GTA, porque eu que eu terei Preciso dar um clique, abrir Só que o meu, o meu Z ativo, ele está bugado Eu tenho que ir porque, lá embaixo ele dá Google Play Então eu vou ter que vir aqui, ó O meu Gerecedor de arquivos Você vem aqui Dá um click Aí você vai instalar Só que eu já tenho ele instalado Vamos voltar para o seu artigo Aí aqui, ó Aí você vem nessa pasta aqui Você vai dar um click sobre ela, vai ficar verde Você vai nesse quadrado aqui E cortar Você sai Android Data Deixa eu ver nesse botão verde aqui Esse E, rapaziada, eu estou aqui no final do vídeo aqui Para avisar que É só você colar lá a data E Entrar no GTA E clicar no Negocinho cinza Que esse jogo já vai estar Rodando E ele Ele Está com missões Eu vou começar um Uma série de GTA Renato Garcia Motovlog Só para avisar aqui Porque eu perdi a gravação Deixa o like E se inscreve E aí Tchau